Quando você entra na Umbanda num dia de erê, você não sabe mais da Umbanda. Porque é o dia mais feliz da gente. Quanta gente! Vocês gostam porque é de graça, né? Tudo de comer. Comidinha de graça. Bento do erê. Você viu o cavalo que eu ganhei? Eu? Os dois. Você precisa ver eu em cima dele. Faz que ele morre. É, eu queria o cavalo. Eu queria o cavalo branco. Lachou, mandou o manelho. Você tá aí? Você tá me mostrando eu? Tô. Eu tô vergonha. Não pode gravar? Pode, mas eu tenho vergonha. Nossa quanta gente. Gente em cima, gente embaixo. Passa a gente pra tudo que é lado, cavalo pro lado, cavalo pro outro. Eu tô contente. Eu tô contente. Porque veio bastante gente. Aí são pra comer bastante. O que é que você quer que eu fale? Eu não sei falar. O que é que você quer que eu fale? Eu tenho vergonha. Gosto de uma história dele. A história do Luiz. Sabe por que eu falo pra montar esse negócio aqui pra mim? Porque esse aqui é meu beijo. Você é pequenininho. Não. Mas eu tô sem vergonha. Ele é meu beijo. Mas ele pode ser também o quê? Ah, o cavalinho. Aí o cavalinho faz jujum. Carinho. Porque o cavalinho faz poke poke. Agora eu já tenho. Eu não preciso mais usar esse aqui de fingimento. Aí esse aqui também eu posso brincar de cabaninha. Eu posso brincar com o que eu quiser aqui. Sabe qual é a diferença do passado pra gente que é do presente? Vocês já vendem brincadeira tudo brincada pra vocês. Vocês pegam o brinquedinho e ficam assim, ó. No meu tempo eu montava na gobaiaaba. Sabe o que é gobaiaaba? E fazia cavalinho. Não precisa. Por que vocês viram aquilo, tio? Vocês jogavam aquele negócio? Não, eu fazia isso também com a goiabeira. Ah, é? Sim, eu brincava assim também. Que bom que tem bastante gobaiaaba. Você já comeu gobaiaaba com o bicho? Já. Quem que tava errado com o meu bicho? O hospital. O bicho tá na casa dele. Você que vai comer é ele. Porque hoje em dia o povo fala assim, eu não como com o boiababa porque o boiababa tem bicho. Você que vai comer. Ele tá na casa dele. Ele tá aí. Aí ele fala assim, hoje eu não como. O que mais que o povo não come? Comida. Diabo. É? O povo não come diabo. Por quê? Porque baba? Porque baba. Aí o diabo não faz o caruru? Faz. Cadê o caruru? Não teve dessa vez. Por quê? Queimou. Eu vou falar por quê que queimou. Porque o meu cavalo dormiu. Ele dorme. Ele dorme. E não consegue fazer as coisas depois. Mas tá bom. Vai ter que fazer caruru pra mim. Eu posso. Uma vez. Vai. Porque eu vou falar. Próximo dia que vocês vão fazer de que que é. Pouco dos careca velho. Outro dia eu pedi tudo que eu tinha. Porque isso é medicão. Faz caruru. Eu também come. Eu também come. Gostei do meu beijo. Mas com esse beijo eu faço de tudo. Eu brinco. Eu dormo. Hoje em dia vocês tem com brinquedos. Eu dormo lá no brincado. A comida que vocês tem. Já vem comida que o povo já faz pra você comer. Não ensina a gostar das coisas. Tem coisa que é ruim. Tem coisa que é bom. Tia. Você come cenoura? Come. Tudo? Sim. Eu não come. Não. Claro não. Come, tia. Come. Porque tem gente que não come. Comida também. Eu não como. Nunca comi. É porque você é rica. Quem der. Aí se você olhar. Agora. A berretaba. A berretaba também come. Talos. É. Casca da batata. Essa eu compro. Tá começando a não gostar de mim. Eu vou falar pra vocês. Sabe por quê, tia? Essa aqui é uma terra que vocês come o que vocês querem comer. Porque graças a Deus vocês tem tudo isso. Mas tem gente que não tem nem isso. Quando você fala assim. O Ere morreu. Quando a criança chega no Viranjim. Que vocês falam. Chega lá na Aruana. Aí você fala assim. Eu soro, viu, tia? Mas eu ri também. Mas eu soro e rio. É porque você não vai chorar e tu vai rir. Aí. Chega na Aruana. Você vai perguntar. Deve. Que ele sempre chega doente. Quando morre. Aí. Você sabe do que é que ele morreu? De fome. Tem muita criança que morre de fome. Porque o pai não pensou na hora de fazer um monte de fio. Porque o pai já passava dificuldade. Bota mais um fio. Às vezes esses fios que vem no mundo. Não vem nem porque o pai a mãe se fez com amor. Fez porque fazia isso. A criança não aguentou. A criança morreu. Aí. Chega lá. Sabe o que acontece? Virerê. Às vezes ensina a Elisim que você é feliz. Que se o que vocês que não tem dinheiro para comer. Lá a gente ensina que tudo que é bom. Vai comer. Então esqueça que vocês aqui não podem. Vocês não deviam ficar escolhendo. Vou comer isso. Comer aquilo. Não como esse fio. Fidido. Tudo que Deus deu para comer é de comer. E agora dessa vez hoje. Que é festa de E. É de comer. Porque está abençoado. Porque tem muita criança que no dia da Natal. Essas coisas. Não tem o que. Eles vêem vocês colocarem retrato lá. E eles queriam comer. Mas não pode. Então vocês tem que dar graças a Deus de tudo que tem. Tem que dar graças a Deus de tudo que vocês tem aqui. Eu queria muito ter um cavalinho. Agora eu tenho. Mas quando eu não tenho. A gente fica no meio dos pastos. Subindo neles. Viu? A gente brinca. A gente brinca com fomiga. A gente. Já brincou com o Tatuzinho? Já. É o primeiro cavalinho da gente. O Tatuzinho. O primeiro que você brinca assim. Não deveria. Porque ele morre. Se brinca muito. Por isso que ele gosta que já traz um morto. Porque eu brinco. O cavalinho vem fazendo. Todo mundo morre. Ele é imorrível. Mas eu gosto deles. Só que agora eu tenho que falar para o meu cavalo. Comer menos bolo. Menos doces. Agora tem sorvete? Tem sorvete. Não toma sorvete. Tem que? Algodão doce. Você está rica? Não. Você está agora. Ele está rica. É porque ele comeu bastante talo de derretar a barra. Bastante cenoura para guardar dinheiro para comprar isso aí. Para dar para vocês. O que gostoso é dividir com as pessoas. E hoje é dia muito feliz. Hoje é dia da Umbanda. Para de chorar, tia. Se for para chorar, só dá alegria. Eu estou muito emocionada de você estar aqui. Você está rica. É sorrindo, tia. Eu sei o que você fala. Você não viu o cavalo. Era o cavalo. Fica mais bonito ainda. Porque canta aquela música. De canta. É. É. Cavalo de Ogum. É cavalo do Elê. Esse cavalo aqui é meu. Póxima vez eu quero. Mais maior de grande ainda. Todo mundo vai ter. Vou fazer o cavalariar tudo aqui. Então, antigamente, esses criança brincava de peão, brincava de dado, brincava disso. Não sabe hoje nem o que é peão que é cargado. Não sabe o que é de estilingue. Você brincau de estilingue? Brinquei. Matou passarinho? Não. Confessa? Confessa. Aqui, graças a Deus. Porque matar passarinho é pecado, viu, tio? Só mata para comer. Aí, assim, o povo fala assim, ah, vai lá na Umbanda. O povo lá dá as outras legião. Ah, você vai comer doce do Elê, que é oferecido dos outros deuses, que não sei o que não sei. Não é oferecido para os outros deuses, é oferecido para você, você é um deus. Então, a gente oferece para você, você comer. Eu não estou falando que eu estou oferecendo para você, eu estou oferecendo para você, comer. Fala, eu não estou oferecendo para os deuses. Ele que ofereceu para nas condições de dar. Então, aquilo lá é Bento. Tem bastante lembrancinha. Você está querendo que eu beba? O que tem aqui dentro, bebe? Garada. Garada. Eu gosto de garada. Já que é para usar alguma coisa doce, que usa uma coisa doce que alimenta. Isso aqui, quando a pessoa está tumbando de cansaço, se tomar é bom para dormir. Quando está com muita fome para matar a fome, isso aqui mata a fome também, né, tia? Depois vai morrer de diabetes. Mas que é bom, é bom. É melhor do que aqueles outros que servem. Aquela água preta, não é por causa da água preta, mas que tem muita bucaria para você viciar nela. Já que é para viciar, viciar é coisa gostosa mesmo, de verdade. Ele gosta de cana, de chupar a cana. Se tiver pé de cana na casa, ele gosta mais ainda. Você guarda para mim? Você não vai beber. E aí, você fala, faleceu por todo Deus, por Deus. Isso aqui, quando você entra na Umbanda num dia de erê, você não sai mais da Umbanda. Porque é o dia mais feliz da gente. A gente vem uma vez por mês. Por mês e por ano? Por ano. Deve ser uma vez por mês. Todo mundo coloca, casa da Umbanda, caboclo, não sei das quantas, e não sei o que. Ninguém coloca do erê. Ninguém coloca do erê. Porque o erê está dentro de todo mundo, não é, tia? O erê. Se você vir aqui e você lembrar as coisas do passado, você vai sair daqui tão feliz. O que tem aqui que você gosta do passado? Bixiga. Tem criança aí? Tem. Vai tudo falar comigo primeiro. Aí, então, quando você tem as coisas do passado que você lembra, você traz a criança de dentro de você para cá. Por isso que o meu cavalo mandou a moça colocar água vermelha, colorida, tudo para vocês comerem, beberem. Aí, essa máquina aí, que eu nem sei como é que chama. Máquina é simples. Para lembrar, que quando você lembra do passado, você lembra da coisa boa. Criança é sempre bom lembrar. Sempre. A gente gosta, especialmente, quando você faz doce, deixa para a gente. Mas a gente come salgado também. Caruru é salgado. Porque vocês pensam, vamos na casa do erê para comer doce. Comer doce. A gente gosta de doce. Eu gosto mais de doce. Mais de doce do que as outras coisas. Hoje é dia do erê. O erê hoje fala assim, é meu dia de comer tudo na minha ordem. Porque a mãe e o pai sempre falam assim, tem que comer salgado para despoio e comer doce. A minha regra hoje é comer doce, depois comer salgado. Se sobrar o lugar. Se sobrar o lugar. Porque o doce, o doce é a doça. Aí eu estava falando assim, aquela coisa de falar que é de coisa de outros deuses. Só porque eu como o diabo. Mas eu como o diabo na forma de caruru. Aí eu pego, aí a gente gosta das coisas, de todas as religiões. Oi, trouxe doce para mim? Próxima vez você vai trazer? Tem um monte de saquinho que vocês deixaram de lembrança, né? É de lembrança. Não é de comilhança. A comilhança vocês comem aqui e depois dão para comer em casa, para lembrar de eu. Para lembrar lá, para não esquecer de eu. Aí se quem te trabalha hoje, que vier ano que vem, vai ter que colocar mais casa ainda, mais grande. Vai mesmo. E aí fala que não acredita. Você sabe que meu cavalo, mesmo antes de saber tudo do coisa da Umbanda, ele já era da Umbanda? Porque a vó dele, cata para mim o do menino Jesus da Paga. O vó do meu cavalo, ela era velha, porque toda vó é velha. Não tem vó, não tem vó. Ela era bem velha. Mas ela tinha uma imagem do menino Jesus, tudo assurrada, tudo velha, tudo cascuda. Mas ela enxergava Jesus, olhando para ele, não na cruz, mas que nem criança. Porque Jesus não me dizia, ai que bonitinho. Aí ele era tudo cascudo, sem pescoço, feio. Aí teve a... O cara que foi a tia que fez? Aqui. A tia que traz, catou. Ele é a única lembrança que ele tem da vó dele. Quando a vó foi embora, para outro lugar, aí deixaram a imagem para ele. Aí ele falou, eu vou vestir a imagem, deixar bem bonitinha, para lembrar sempre da minha vó. Isso aqui, deve ter uns 100 anos. Não sei. Quer dizer, sempre que ela é nova, porque vó depois fica velha. Então ela era nova, depois ficou velha, ainda foi embora, deixou isso aqui para ele. E ele, todo dia quando era criança, já gostava assim de a vela, o menino Jesus. Porque quando você gosta de alguma coisa, você gosta de... Por que você tem que gostar de Jesus na cruz, se o Jesus é o mesmo? Então gosta dele quando era criança, que ele é a mesma coisa. Não é, tia? Se você gostar de quem for, quando ele é pequeno, quando ele é grande, é ele mesmo. Então não fica lembrando do sofrimento dele, porque quando ele é pequeno, ele também é santo. Então nós é pequeno, mas nós somos grandes, quando é grande, nós é a mesma coisa. Não é bonito, tia? Coloca lá no escuro. Cadê a tia do batuque? Olha, tem mais um batuque agora para batucar. Eu gostei desse cavalo, tia, só achei pequeno. Porque o meu cavalo, com o tempo, começou a crescer muito. Para os lados. Para ter um cavalo pelo tamanho dele, tem que ser um cavalo mais gordo. Então tem que dar bastante comida para ele depois que sobrar aqui. Viu, tia? Seu cavalo pediu para cantar um ponto de você. Não é para mim, é para cantar para todo mundo. Canta para eles. Canta para cantar um ponto de você. Canta para cantar um ponto de você. Canta para cantar um ponto de você. Mas foi por um motivo bom. Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E o Zenei depois que chegar, vai benzer o bolo. Tem quantos bolos hoje? Quatro. Você tá rico? Quanto bolo? Olha, é pra casar um pedacinho assim. Pra sobrar um pedacinho pra mim depois. Então, vocês podem comer, beber, escutar a música. E conversar com nós também. Aí você vai sair daqui, se você chegou triste, vai sair feliz. Se chegou feliz, vai sair mais feliz ainda. Pra ter uma lembrança boa da Umbanda, do jeito que vocês fazem. E aí